Olá pessoal de Canapi em Alagoas, agora é avançar. Acabou o aperreio. Depois de mais de 50 anos, os moradores de Canapi, município do Sertão Alagoano, a 250 quilômetros de Maceió, finalmente podem comemorar a pavimentação da rodovia BR-316. Ela facilita muito no tráfico, tanto para as pessoas da zona rural, como para as pessoas das cidades vizinhas. Isso sem contar com a segurança também, que vai aumentar bastante em nossa cidade. Um sonho realizado há muito tempo, muitos anos a gente esperava isso e graças a Deus agora está realizando. Daiane nasceu e se criou em Canapi. Ela diz que a chegada da rodovia vai trazer desenvolvimento para a cidade e segurança e conforto para o povo sertanejo. A obra ainda teve outro mérito na vida de Daiane, trouxe emprego para a jovem. Todo mundo trabalhando, muita gente da população aqui de Canapi, outros de região, mas ajudou bastante o pessoal daqui. A BR-316 liga a capital de Alagoas, Maceió, a Belém, no Pará. O trecho em obras tem 47 quilômetros e foi dividido em duas etapas. A primeira parte, entregue agora, tem 12 quilômetros de extensão e liga Canapi ao distrito de Carié. A segunda etapa liga Canapi a Inajá, em Pernambuco. Está com 80% das obras concluídas e deve ser entregue ainda neste semestre. Com isso, o sertão alagoano vai se integrar ao sertão pernambucano por asfalto, beneficiando mais de 500 mil pessoas que vivem na região. Uma obra de integração regional, nacional, que vai ter um impacto social e econômico muito grande em toda essa região. Essa obra, ministro Maurício Quintela, ela traz o sertão de Pernambuco ao sertão de Alagoas. O destino do sertão de Alagoas, aqui nos cânions de São Francisco, com essas belezas incomparáveis, como Piranhas, como Olho d'Água do Casado, como Delmiro Gouveia, que tem aqui toda essa região e o turismo também religioso aqui em Mata Grande. E aqui, em toda essa região do sertão. Nós já temos esse destino como o quarto mais visitado do estado de Alagoas, como o segundo mais visitado pelos visitantes que vão a Sergipe. E agora vamos trazer os visitantes de Pernambuco, do sertão de Pernambuco, para o sertão de Alagoas e também rumo à capital alagoana e às nossas belíssimas praias. O governo federal investiu 67 milhões de reais na rodovia. O modelo de pavimentação foi escolhido com base no fluxo de automóveis. O tipo de pavimento, ele aguenta tantos veículos leves quanto os veículos pesados. E é adequado para essa região? Ele é adequado para a região. A estrada tem sistema completo de drenagem, pontes com acostamento e acesso para pedestres, sinalização e uma novidade. Ao longo dos 47 quilômetros de rodovia, há sete pontes com passagem de fauna, como essa aqui. O espaço foi pensado para permitir a travessia de animais com segurança. A rodovia está localizada na Caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro. E a solução cumpre uma exigência para que a obra recebesse a licença ambiental. Foi feito um estudo prévio, visando a preocupação e também o entendimento de onde esses animais ocorriam mais aqui na região. Então, onde tinha uma vegetação mais densa, esses animais estavam mais presentes. Então, não foi de forma aleatória que essas passagens de fauna foram criadas. Elas foram implantadas em locais onde existiam mais animais aqui na BR. A pavimentação da BR-316 faz parte do programa Agora é Avançar, lançado pelo governo federal ano passado, e que tem como objetivo retomar e concluir mais de 7 mil obras que ficaram pelo meio do caminho no Brasil. Metade dos projetos está na região Nordeste. O fato do Ministério do Presidente Temer ter seis ministros do Nordeste. Então, eu creio que essa presença política e administrativa tem contribuído muito para que nós possamos avançar no Nordeste. E aqui em Alagoas, o programa Avançar vai investir esse ano 1 bilhão e 400 milhões de reais em obras de todas as qualidades que serão concluídas, entregues à população, nas diversas áreas, como essa estrada 316, que realiza o sonho de 50 anos do povo alagoano. O programa Agora é Avançar está retomando mais de 7 mil obras em todo o país. Os investimentos chegam a 130 bilhões de reais. Você pode acompanhar o andamento de cada obra e da sua região no site www.avançar.gov.br Avançar está retomando mais de 7 mil obras em todo o país.